1, 2, 3 Aplandam o Senhor, não tirem dele Espírito, Espírito Aplandam o Senhor am Aplandam o Senhor Respira, você não podia correr? Vocês não decidem se ele vai correr pela na frente, até ali, pela na frente, até ali Abre pra mim 5 vezes, você vai pedir e voltar, bater nesse irmão de branco até lá atrás e voltar Pode correr, abre pra ele correr aqui pra mim, quem quer fazer um teste? Carlos Bordota, também, quero ir aqui, você tem que ir? Não? Não Tá Faça esse negócio pra vocês todos e põe aqui do lado pra mim Rápido gente, abre aqui a mão pra entrar Você já tá curado, não? É, quase onde o senhor quiser, só me fala onde ele tá Aqui, vem, vem Todas as pessoas passam juntas, você tem que ir? É? Obrigada Posso assim fazer mãozinhos? Primeiro vocês, feche os olhos, feche os olhos, Espírito Santo Oi? Tô, não Pergunta pra ele agora, onde é que tá aqui o negócio que não tem que mexer? Pergunta, faz ele e fala certa pra você, vai Respira fundo alto Tá aí? Acabou? Tô, tá vendo? Tá vendo? Tá Não Askiv Pavó Pergunta direitinho pra mim, per Ой Faça isso pra mim, você tá jogado Você vai fica a minha, gente Você vai ficar lá prainger Expira fundo Procura sucker slabado bem forte Está aí ou não? Aplauda Mais um aplauso em Jesus Cristo Pergunta Procura Se inscreva no canal, procure Está aí o problema, não era isso ou saiu? Não está mais? Aplausos Aplausos Você é profetisa desde o vento Você é profetisa de ofício Por isso eu quero salveio pelas coisas do Senhor Deus conhece a sua fome desde pequena E ela é profetisa Ela vai passar um negócio para você Que vai potencializar os seus mantos Respira, procura, você está curada Você também tem, querida? Fecha os olhos Cuidado aí Fecha A pessoa tem que ser tranquila Se você pegar alguém para curar que é assim Não acontece com ele Você tem que fazer a pessoa se soltar Amém? Porque nós temos um espírito E o espírito se fecha rápido Como é que você faz a pessoa se abrir? Cara de tranquila Mãos para frente O espírito se abre na hora Quando você está contra alguma coisa O que você faz? Você fecha a cara Cruza o braço Cruza a perna Amém? Amém Acabou? O aplauso de Jesus Super engraçado O apóstolo Sabe a galera O meu apóstolo Você veio O pé é o nosso Procura aí, se quiser, escolhe os enfermos aí, mete bronca aí, meu querido, vem aqui, vem me dar um abraço aqui primeiro, ele tá passando mal, ele tá passando mal, aí eu que eu posso, já pode alguém aí, já se me dá um abraço, eu posso operar tudo aí da equipe, tá aí em vida, o que foi? O que você tem aqui então? Espera aí, o que aconteceu? Caiu uma espontadora merda? Tá, vou te dar, vou te dar de novo, vou te dar de novo, vai te dar de novo, vai te dar de novo, vai te dar de novo, fica tranquilo, tá? A gente está aqui, nós somos muito aten候to, além de se unir, a gente faz com Deus, Senhor, Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus. Feliz aniversário. A gente vai ver a L. Amém? Não nos embriaguei, se o rique leva a democidão, não empriagado. Mas empriaguei do meu espírito. Não empriagado do espírito, claro não, não. Amém? Mas do espírito eu dou. Por isso, se você lhe ver muito, você vai ficar cada vez mais cheio. Cadê o teu problema? Voltou, então tem mais. Hã? Faz isso. Você quer que você seja bravo? Eu vou tocar na palma da tua mão e vai embora, porque o espírito marido já quer me operar aqui. Respira o corpo. Bem fundo, bem fundo. Solta o espírito. Tem cara espanhosa aí? Aplauda Jesus. 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 Aqui? Ah, você é em casa? É? O que você precisa? É? Aqui no departamento do interior é esse aqui, ó. Fala com ela, entendeu? Eu também posso fazer, mas ela especializa nesse mapa. Cada um no seu quadrado. Então vocês são lá, tá? Quem é lá? Você também é ou não? Você é um paciente, vai dar 5 metros. Eu tenho dificuldade para respirar. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Respira fundo. Respira fundo. Vem. Tem problema aí? Tem problema aí? A palma de Jesus. Amém? Tem problema aí? Eu vou me intervistar. E lá, eu não me espero. E aí? 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 O que eu tinha falado? 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 A cópia não é batismo. O batismo vai vir depois da cópia. Por quê? Você vai começar a orar comigo e de repente você vai começar a orar outras coisas que eu não estou orando. Por quê? Ó aqui, quando você fala o português, as palavras vêm do cérebro para a boca. Presta atenção. Cérebro para a boca. Você pensa e você fala. Quando elas vêm no batismo do Espírito Santo, elas começam a ouvir do Espírito que mora aqui para a boca. É um caminho diferente. A tua mente fica infrutífera, mas o Espírito ora de fato. Amém? Então quem vai te dar as línguas é o Espírito. Mas eu vou ajudar vocês a destravarem quando vocês começarem a copiar. Eu vou falar aqui, alaba, 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 tu vai atrás. Mas, dali a pouco eu vou parar de falar. Ouviram? Eu vou parar de falar. E todos vão continuar orando. Aí estão tocando quem? Diga o Espírito Santo. Então eu vou tocar vocês. Eles vão entrar apenas os donos concernentes. Tá? Aleluia. Aos nós de fala. Fecha os olhos agora. Querido Espírito Santo, em nome de Jesus, eu transfiro, meu Pai, para cada um e para cada um. Foi, amor, também. Cada um e cada um, meu Pai. Variedade de línguas. Profecia. Tradução de línguas estranhas. Usa os teus filhos e filhas na plenitude do teu poder, Papai. Que toda timidez vai embora. Todos são dignos de receber, pois são filhos e filhas. Se Satanás diz pra você que você não é digno, tá? Ele é um mentiroso. Você é digno sim, porque o Senhor apagou todos os nossos pecados. Todos os nossos fingidos perdão. Amém? Agora vocês vão olhar pra mim. Queridos, escuta aqui. Eu só pedi pra vocês me copiarem. Vocês vão fechar os olhos. Eu vou falar coisas aqui. Você vai tentar me copiar o melhor possível. Se uma pessoa do teu lado estiver falando, você pode copiá-la também, se a gente não pode atrizar. Não tem problema. Tu vai tentar falar igual. Isso vai destravar. Amém? A manifestação das línguas estranhas. Olha quantas pessoas tem aqui. Eu acho que tem umas 40. Alguém conta? Pra mim, depois me conta quantas tem. Mas olha aqui pra mim. Vocês não podem fazer isso aqui, ó. Baixar a cabeça e fica aqui, ó. Não. Tu vai orar o que orar. Tu vai falar. Tu vai te esforçar. É alguns segundos. Tá? 10 segundos, 5 segundos, 30. Não sei. Mas o que vai acontecer? Eu vou passar o microfone perto da boca das pessoas. E vocês que estão aqui vão ouvir nessas caixas de som. As pessoas orando línguas que eu não tô orando. Aí vocês vão saber que é evidência da língua estranha. Amém? Porque ela parou de copiar. A copia é só dar um start, dar uma ajuda. É igual o nome do Rom. É por aqui, ó. Aí eu paro de falar. Amém? Você não sair pra ela e só copiar ou não. Eu vou parar de falar. Eu pergunto. Vai estar copiando quem? Aí tá vindo do Espírito pra boca. Nunca mais vai falhar. Amém? Vou fazer uma oração em português e depois nós vamos morar em línguas. Tá? Querido Espírito Santo. 32. Eu errei. Falei 40. Tá? Querido Espírito Santo. Desde aqui meus filhos e filhos, Senhor. Em nome de Jesus, ó meu Pai. Eu lhe peço. Sela cada um, ó Senhor. Com as línguas dos anjos. Com a língua lá de casa. Com esse linguajar tremendo que o Senhor dá. Variedades de línguas. Em nome de Jesus, ó Deus. E nós já te agradecemos porque é pra glória de Cristo. Amém? Amém? Amém! Agora eu preciso tomar uma água porque eu tô fazendo 10 metros por litro. Cadê? Cadê? Fica a boca secada? Alguém arruma lá pra mim? Onde tem? Eu não posso tomar o outro energético, senão eu vou ficar com uma raza. O som tá descendo poderosa. Vocês vão ver o que vai acontecer. Feche os olhos. Todo mundo sem vergonha agora vai orar comigo porque eu vou orar. Ah, você não pode ficar de boca fechada, senão paro de orar, bato no seu ombro e falo, falo em voz alta, abençoado e abençoada. Nada de vergonha agora. Os tímidos não herdarão o reino do céu. Então, no alto de botão, todo mundo comigo, sem vergonha alguma, fecha os olhos. Um, dois, três. Vamos lá. Abra a boca. Abra a boca. Abra a boca. Vamos copiar. Vamos lá. Chora, papa, rabata, colete, torre, ve-do, re-mata, mando, manda-se Gra-pa-pa-pa, chora, manda, pra-mata, manda-mas Che-le, be-be, re, vaca, ma-so Meu Deus, meu Deus Che-le, be-da, ra-pa, ra-ma, matizando, re-pe, que o co-lo, pre, va-vasar Continua, re, patata, matizando, re-de-der, ra-ma, ma-so Che-le, be-do, re-do, 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 re-do A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vejo milhares e anjos, eu tomo imenso com o pão Esse lado tem poder, esse lado tem vitória Aqui na frente tem mão, saco batizado e dando glória Aqui no meio como cai, o que a gente não precisa sair Eu sou do nome de Jesus Aqui no meio como cai, o que a gente não precisa sair Eu sou do nome de Jesus Aqui no meio como cai, o que a gente não precisa sair Eu sou do nome de Jesus Aqui no meio como cai, o que a gente não precisa sair Aqui no meio como cai, o que a gente não precisa sair Fale línguas, fale línguas, fale línguas, fale línguas Ative o teu espírito O que a gente não precisa sair O que a gente não precisa sair Fale línguas, fale línguas, fale línguas Fale línguas, fale línguas, fale línguas Desperta, senhora do teu povo Desperta, senhora tua igreja Desperta, 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 desperta tua igreja Desperta, desperta, desperta Desperta, 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 desperta Desperta, 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 desper O Espírito Santo diz o Cristo Jesus O Espírito Santo diz o Cristo Jesus O Espírito Santo diz o Cristo Jesus Eu quero as pessoas que têm dores Não é enfermidade por enquanto Meu Deus Pode ser dor ou enfermidade aqui Tá? Continua nesse mapa aí, Marão Eu não me espero aí Aonde? Bora Pode ser As pessoas com dores vêm aqui na beira do altar Cadê o meu amigo? Não, o camarada tá filmado Tem que ser um negócio As enfermidades As dores vêm lá Os caras tem que ver por todo o corpo Tá madrugando Olha aqui pra mim Hora que a senhora fechou os olhos Se eu pedir As dores vão se aparecer Pede dores Jogou os olhos, bate a perna no chão Bate Mais forte Cadê a dor? Cadê a dor? Cadê a dor? Já era, vai te observar Já era, vai te observar Pessoas com dores, vai colando aqui Vai sair de volta A dor? Não, 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 não A dor É, vai te observar Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis. Só que você passou de palma, solta, solta. Todas as duas. Todas as duas. Amor. O joelho. Olha, vai dar um tapa no fundo dela. É. Vem de perto, você dá um tapa no fundo dela por dentro, porque você vai bater aqui, ó. Tá? Um, dois, três, quatro. Bate, bateu no chão agora, vocês. Cadê a dor do joelho? Oi? Oi? Só que ela anda. Olha ali. Tranquilo. Tranquilo. Deixa eu bater no dedo dela. Pera um pouquinho só aquele da mão. Pera aí. Um, dois, três. Pra bater. Bate o pé no chão. Procure, meu. Tá doendo? Tá? Funde agora, com os dois pés. Procure. Pula. Não, bata. Você só tá pisando. Eu quero que você pate no chão. Bate forte. A tua pega te curar agora. Um, dois, três. Procure, meu. Cadê o pidor? Acabou? Aplausos. 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 O que tá aqui? Onde é? Hã? Baixa assim. Tiquinho aqui. Pera aí. Entendi. Tá passando mal? Ó. Ó. Vai estar passando mal ontem? Antes. 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 Igreja. Fique em si. Embora. Um, dois, três. Fica sem falar agora. Fica sem falar agora. Amor. Um, dois, três. Todo espírito que tá atuando nele. Sai. Um, dois, três. Acabou a dor. Acabou a dor. Acabou a dor. Qual que é o nome dele? Quem está no nome dele? Luiz. Hã? Luiz. Luiz. Quer só o Luiz? Luiz, olha pra mim. Luiz? Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Você tá falando pra mim? Olha dentro dos meus olhos. Você não consegue olhar pra mim? Luiz, olha dentro dos meus olhos. Luiz, você crê que Jesus vem de carne na terra? Crê. Tá liberto. Aplausos, Jesus. Procurador. Não tem mais. Aplausos, Jesus. Pode aplaudir. Ele é digno. Ele é digno. O que tem? Ou um pouquinho mais baixo. Só pra mim tentar ouvir as pessoas aqui. Me deixa tocar. Por favor. Não vai mais tomar antibiótico. Não vai mais tomar nada. Ele vai ficar brincando todo dia. Ele vai dormir tranquilo de noite. Amém? Quem mais? Tem dor? Aonde? Todo o corpo. Um, dois, três. Procura as dores. Mexe. Onde o senhor não... O que o senhor não podia fazer? Se mexe. Tem dor aí? Acabou dor aí? Você tem. Não é? Por favor, alguém acenda a luz que eu queria fazer daqui. O senhor vai me guardar. Fiquei inclinado o tempo todo. E eu consegui. Daqui a pouquinho vai ter transferência de donos que eu queria. Amém? Ninguém fala bem. Amém? Eu vou fazer algo. Você tem alguma coisa? Dois. No nome de Jesus. Não vai mais sentir tudo. Amém? Não vai mais sentir tudo. Ok. Ah, é uma prece do top. Tem medo aqui que ele tem demorado, senhoras e senhores. Tem ordem aqui? Olha o ordem lá. Olha o salão dele. Tá? Tá, meu irmão. Você tava ali gritando o que? Dois, você tem. Espírito da morte, sai. Vai embora dele, Espírito da morte. Agora. Um, dois, três. Segure o ombro. Vai. Um, dois, três. Matar Espírito é terrível. Pode pôr ele no chão. Várias pessoas vão ser curadas agora, mas se vocês se espalham um pouco mais, eu vou passar e eu vou ser terminados pela morte. Tá aqui agora? Aonde? Aonde? Vem pra cá, vim pra cá. Vem 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 pra cá. Fecha os olhos. Faz assim. Um, dois, três. Tchau, também vem. O quê? Hã? Artrose. Vem cá. Artrose é irrefrente. Aqui, ó. O lugar dela aqui, ó. Do lado dela. Fecha os olhos. Faz assim. Solte. Solte. Tá forte. Quem mais? O que o senhor já tem? O senhor já foi em centro do Espírito ano passado? Foi muito? O senhor já tem mostrado aqui pra cá Faz assim com as mãos Um, fecha os olhos Vamos lá Gente, vamos espalhar um pouco Se eu não consigo andar Vai ser rápido, vai com o som pra pesada Vamos lá, vamos lá O que você tem? Fala alto Gente, abaixa um pouquinho Senão eu não ouço ninguém Só um pouquinho Fecha os olhos Procurador Mexe Procurador Acabou? Era fácil, senhor Tadinho O que você tem? Muito obrigado Faça assim Senhor Vida paradinha Um, dois, três Tinha dores? Tinha dores? Procurador Aplauda o senhor O que você tem? Vem pra cá Vamos lá Faz assim com as mãos Um, dois, três O que você tem? Não precisa falar Fecha os olhos Você se fechou Vamos ver isso aqui Olha aqui Pode ser Você se fechou Se você tem um pouco E vem pra cá Abre aqui O espaço dela O que vai ser curado? Vamos abrir pra lá Vamos abrir Se não tem espaço Pra ninguém cair E aí o sol Tá pegando Vamos abrir mais Vamos andar pra trás Em uns cinco metros Aí o senhor tem que dar um Tiabete Faz assim com as mãos Fecha os olhos A ordem do Espírito Santo É você pular com as duas Pega pra bater no cão Forte Dá um pulo grande Vai Cadê as dores Você tinha? Sumiu Agora faz assim Pedi a uma porção dobrada Eu vou fazer no final Eu vou fazer no final Ah, mas você falou ali Que você tá desesperada Que tá faminto Que tá fanalha Que tá maluco Que tá com esponja Receba o mundo A liberdade A liberdade Você tem também? Não, tá te ajudando O que você tem, Miguel? Dói Dói Fecha os olhos A ordem do Espírito Santo Só essa? Espírito Santo Só que fica tranquilo Espírito Santo Todo mundo sai Procurador Chegou muito noção do céu Aqui por trás da sua cura Estranho de cartão Tem dor aí? Tem? Mais uma Cuidado Cuidado Vem dor aí? Vem dor aí? Senhor Após Jesus Vem pra cá O que você tem? 24 horas Muitas dores no ombro Apóstolo Anil Tá operando lá Faz assim Com as duas dúvidas Fecha os olhos Já leu horóscopo Via muito horóscopo? Muito Muito, né? O Espírito Santo falou Que você gostava do horóscopo E o horóscopo agora Se chama Jeremias 33 Salve a mim e responderei Eu não sei a ti Eu não sei a ti Eu não sei a ti Amém Nunca mais Veio horóscopo Amém Toda dor que ela sente Vem por causa do horóscopo Quem viu isso? Olha lá Manifestou o demônio horóscopo Gosta de horóscopo? Vem ver aqui Quem faz Strike Todos os demônios Um, dois, três Isso foi só grau Você viu o que o horóscopo faz? Você viu? Ah Você gostava muito de horóscopo Você viu isso direto Levanta o seu horóscopo Só o Espírito Santo Nada de adivinha sonhos De demônios Que é tudo mentira Satanás é o pai da mentira O que tu vai receber agora Vai levar você Tem experiências terríveis Ajuda Não é por força Nem por violência Mas pelo meu Espírito Minha alma Quem quer uma minha alma Levanta a cabeça Fica tranquila Respira fundo Onde é a minha alma Onde é a minha alma? Onde é a minha alma? Onde é a minha alma? É, né? Eu destruí a minha alma E eu destruí a minha alma E eu destruí a minha alma Não tem mais de novo Pode fazer exame Um prazer Amém? Pode ser Tem dono em algum outro lugar Tem dono em algum outro lugar Aqui na cabeça Você viu que você estava indo embora O Espírito Santo Podou te perguntar Mas por que seu coração Está tão magoado? Olha pra mim Não é da decepção Traição O fé Procura as dores Procura O que você sabe? Columna Columna Minha irmã Itagulena Vem aqui Você mesmo Vem cá Que idade você tem? Passou Hoje você faz? Mas o Espírito Santo Vai perguntar Igual a vida Passou Aplausos Vai começar a operar Muitos filhos de Deus Teto Mas em que O presente de hoje É isso Viu? Ela vai para você Eu ia operar Mas o Espírito Santo Deu um comando No meio do caminho Já ia por a mão Então é ela Vamos Vamos esperar um pouquinho Só um tiquinho A senhora está levantada Eu vou usar Fiquei aqui A senhora Ela está perna Acabou? Antes Eu também Vem dar Vou fazer o serviço Completo Passa assim Por favor Assim ela não recebe Tem que soltar aqui Fica bem tranquilo Aí Aí Ó É o sal do Senhor Visita Todo teu sim Todo seu É o sal do Senhor Um Dois Três 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 Amém A gente está curada Então é o sal do Senhor Amém 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 Sabe o que é isso? Pois a pessoa não mudou pra você. Sabe o que não mudou? Vamos por aqui. Você deve fazer isso. Você vai quebrar as respostas. Um, dois, três. Estou por dois. Pega a porta. Pega a porta. Tem aí? Acabou? Mas é possível. Aplausos a Jesus. Pega ou não. Pedir para o Espírito Santo levantar ela. Querido Espírito Santo. Pera aí, pera aí. Querido Espírito Santo. Abre a hora dela em um, dois, três. Por favor. Por favor, Senhor. Abre a hora dela. Quer dizer que ela está recebendo ainda, né? Por favor, Senhor. Abre a hora dela para a hora dela. Já vai abrir. O que você tem? Então a barra dela aí. Eu sororou por ela e foi quando o Conheco explodiu. Você viu o Conheco explodindo? Aleluia Jesus! Não. Está bem? Sim. Pros olhos. Vamos dar uma mão para ela. Primeiro vamos perguntar onde ela foi. Onde você foi? O que você viu? Eu senti uma atmosfera, eu enviei algumas atmosferas Eu senti o meu corpo todo, eu senti um poder muito grande Eu não estava conseguindo controlar o meu sentido dentro de mim É isso! Agora vem cá, meu irmão, que você vai curar ela, para a glória de Deus Põe a mão nas costas dela e diga assim Eu destruo toda a enferma das costas, na coluna Cuidado que ela pode cair, tá? As duas podem cair, fica ligado com as duas Gente, ô Pedro, vocês têm que ser mais espertos, pelo amor de Deus Eu quero saber ligar e empurrar os outros Pode empurrar todo mundo sobre ela, tá? Olha a cara dela, tá embriagada no espírito Olha, diga, destrua essa enfermidade em nome de Jesus Eu vou dizer só para ela Você diz que os frutas vão ser os olhos Veste os olhos, irmã Procure dor de resposta, feita a porta no chão Por fechar, vai receber Tem dor aí? Não Aleluia Foi curado Tá curtindo Receba mais O que quiser Dorma as costas Vem, 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 vem Um, dois, três Procure dor Vem, 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 Obrigado. 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 Um, dois, três. Procura, meu irmão, bate pelo chão, forte, forte. Cadê a dor? Mais um, aplauda o Senhor Jesus. Vai lá. Um, dois, três. Pode chegar perto, meu barato. Burra, gente. Você tem uma qualidade, viu? Mais uma. Aplauda o Senhor Jesus. Vai para a senhora curada. Mais uma na direção do Espírito Santo. Vem cá. Começou as profecias também. Cheio da canada do Senhor. Quem quer receber... Tradução de línguas estranhas, levanta a mão. Só um pouco. Senhor, não dá para o resto que não levantou a mão, não. Por favor. Ah, eu quero saber quem quer receber tradução de línguas estranhas, levanta a mão. Por favor. Ah, tem gente com fome aqui. Pode orar. Tá, mais uma pessoa. Vai à costa. Tem dor no caderno ou aposta? Mais um, aplauda o Senhor Jesus. Tem que aplauda aqui para a dor de subir. Deixa eu levar. Bate para o chão, meu irmão. Cadê a dor no escorão? Tem dor ainda? O quê? Mas ela não obedeceu. Eu vou dizer mais uma coisa para você. Quando eu liberar a palavra para você, quer receber a vitória? Quem quer receber a vitória aqui? Crede nos seus profetas e prosperareis. O profeta meteu o pé no chão. Aí você fica lá batendo um pouquinho e não vai receber. Libera de novo sobre ela. Posso. Vamos ver se eu estou falando a verdade. Um, dois, três. Bate forte. Cadê a dor? Tem dor aí? Tem dor aí? Responde, irmão. Tem dor aí? Não. Não, aplauda o Senhor Jesus. Estou dizendo, a Bíblia é a hora. Mais um. Ele declara a nós, querido nosso. Você também, você já está curado, né? Já? Eu quero, ontem agora. E o meu irmão aqui? Cadê? Tem dor aí? Todas as pessoas foram curadas no escorão agora. Amém? Mais alguém veio aqui com os corão depois ou não? Vocês têm que prestar atenção no que eu falo. Acho que não, né? Não que... Opa! Tem alguém que ensina muito forte, não é? Tem que ir apontem para mim, o que é? Está lá embaixo? Corre o meu brilho lá para mim, vê se eu tenho que ir lá. Amor, você escutou? Já? Quem está ouvindo? Tem gente lá? Tem? Traz para trás a pessoa para lá. Traz aqui em total. Não pervergonhado. Amém? Não pervergonhado. Pera aí, apontem.